Olá meus amigos, olá minhas amigas que acompanham o canal Paraíso, eu sou Luiz Carlos e hoje eu estou aqui na estrada que dá acesso à barragem do João Gomes barragem do João Gomes que fica a 3 km do município de Santana do Ipanema em Alagoas eu estou indo para a barragem do João Gomes, barragem do João Gomes que se tornou num ponto turístico aqui no município de Santana barragem do João Gomes que se tornou em uma área de lazer e várias pessoas da região procuram a barragem do João Gomes no final de semana para passar um final de semana de lazer muita poeira gente aqui na estrada da barragem do João Gomes aqui é sertão alagoano bastante poeira e nós estamos indo para a barragem do João Gomes portanto senhoras e senhores que acompanham o canal paraíso nós estamos se aproximando da barragem do João Gomes e vocês estão vendo com exclusividade as primeiras imagens da barragem do João Gomes cavaleiros, amazonas, cavalgando aqui na estrada que dá acesso a barragem do João Gomes em Santana do Ipanema, Alagoas e o canal paraíso registrando e mostrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos portanto senhoras e senhores eu estou chegando aqui na barragem do João Gomes várias pessoas procuram esta localidade para passar um domingo de lazer várias barracas armadas aqui no paito da barragem do João Gomes onde as barraqueiras comercializam refrigerantes, cervejas, lanches e também é servido aquele delicioso almoço aqui na barragem do João Gomes que se tornou uma área de lazer e o canal paraíso registrando e mostrando com exclusividades para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos que belíssimas imagens gente peço desculpa aos inscritos do canal paraíso porque a gente está filmando contra o sol aí a imagem não ficou muito boa e a gente pede desculpa fique com essas imagens da barragem do João Gomes saudade não vai embora é cedo pois sozinho tenho medo de ficar a recordar dar uma volta na praça do monumento onde eu fiz meu juramento na igrejinha de senhor Assunção Ponte do Padre que divide os dois bairros naquela rua onde mora o meu amor hoje eu canto neste poema nos meus tempos de criança e eu vivi em Santana do Ipanema sempre a correr a passear a tomar banho nas margens do rio Ipanema sempre a correr a passear a tomar banho e a pescar nas margens correu e e e